A escolha do tema Décadas para a gincana do Colégio Henrique Fontes tem por objetivo incentivar os alunos do ensino médio a pesquisarem sobre os anos 60, 70 e 80. Para Larissa, as músicas e as roupas usadas na época a motivaram a participar. É tudo diferente da nossa década, é uma coisa diferente, eles escolheram um bom tema, foi muito legal tudo, as pesquisas que a gente fez, a gente aprendeu bastante coisa sobre a década, e da década da minha mãe inclusive, então ela me ajudou bastante também. O ginásio Paulo Jacob Mai recebeu as turmas de alunos do primeiro ano do ensino médio ao terceirão, durante todo o dia. Além da apresentação do mascote e as tarefas de melhor grito de guerra, as outras provas estavam relacionadas às décadas de 60, 70 e 80. Os alunos também cumpriram uma tarefa de cunho solidário, onde foram arrecadados alimentos para beneficiar o asilo dos velhinhos de Tubarão. Demos quase professores de educação física, e todos estão bem contentes ali pela evolução deles. E eles gostaram muito, pesquisaram, trouxeram mesmo há décadas, nos nossos dias atuais. Música Música Música